Ataques, execuções, sequestros e cerco total Os atos cometidos no conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas foram condenados nesta quinta-feira por dezenas de especialistas independentes das Nações Unidas. O conflito se intensificou no sábado, quando militantes do Hamas invadiram o território israelense e realizaram múltiplos ataques, execuções e sequestros. O Estado hebreu responde desde então atacando a faixa de Gaza e impondo um cerco total ao enclave, o que a ONU considera ilegal. Os especialistas em direitos humanos, que não falam em nome da organização, divulgaram um comunicado. Eles afirmam que nada justifica a violência indiscriminada contra civis inocentes, seja por parte do Hamas ou das forças israelenses. O grupo condena veementemente os crimes horríveis cometidos pelo Hamas, os assassinatos deliberados e generalizados e a tomada de reféns de civis inocentes, especialmente idosos e crianças. Por outro lado, também condenam com veemência os ataques militares indiscriminados de Israel contra o povo palestino em Gaza. Os especialistas afirmam que estes civis vivem sob um bloqueio ilegal há 16 anos e já sofreram cinco guerras brutais. Eles falam de um castigo coletivo contra os mais de 2,3 milhões de habitantes da faixa de Gaza. Os assassinatos! 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 Obrigado.